E agora uma prestação de serviço importante para os beneficiários dos residenciais do Porto Madeiro e Porto Belo 1 e 2. Todos esses beneficiários precisam atualizar o cadastro. O governo de Rondônia publicou o edital na edição suplementar 9.1 no Diário Oficial do Estado, no último dia 13 de janeiro sexta-feira, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e do Desenvolvimento Social, CES, com a desclassificação e também a convocação de candidatos a beneficiários dos empreendimentos residenciais Porto Belo 1 e 2 e Porto Madeiro 2, para comparecerem a partir de hoje, segunda-feira, dia 16 de janeiro, no prédio do Tudo Aqui. Fica localizado no centro, na avenida 7 de setembro, número 830, aqui em Porto Velho. Para realizar a atualização cadastral, o atendimento será realizado de segunda a sexta-feira até o dia 31 de janeiro. Então você tem que correr das 7h30 da manhã até as 17h30, 5h30 da tarde. Os documentos necessários, anota aí. Cade único, documentos originais do titular e do cônjuge, RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e os três últimos contra-cheques, sendo o caso também comprovante de residência. No caso de filhos maiores de 18 anos, é exigida também a documentação pessoal. Se residem, no mesmo endereço ou não. Dos filhos menores de 18 anos, deve-se levar a certidão de nascimento e ainda a declaração escolar. Então você tem aí o horário das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde para comparecer no Tudo Aqui, fazer a sua atualização cadastral, porque é extremamente importante. Se você foi desclassificado, você precisa lá regularizar ou se ainda você foi convocado, você precisa mostrar a sua documentação para você comprovar que você ainda pode ser, sim, um beneficiário desses residenciais populares.